Gente, bem-vindo à Porta da Lua, as vencedoras da exposição, gente. Olha essa aqui, espetáculo, Ascocendo, Miniatum, Ascocendo, Miniatum. Chileriana, olha essa Wanda, é Wanda isso? Íbido, olha que espetáculo, gente. Não vai ter como, porque é cercado, eu não consigo entrar, então eu vou mostrando assim para vocês. Olha isso, peraí, deixa eu girar aqui. Olha isso, esse foi em nono lugar. Essa Catuleia foi em nono também. Tem repetido o lugar oitavo. Adrolaelia. Olha, gente, que espetáculo. Eu acho que não tem esse negócio de colocação, não, é o número. Ah, medalha oito. Ah, deve ser tipo uma pontuação, né? Olha esse, gente, que tudo. Olha isso. Eu acho que é um cataceto, eu não sei. Ah, não, acho que deve ser esse citopódio, né, que o pessoal fala. Não sei, não tem nenhum nome. Olha isso, gente, que maravilhoso. Olha essa, que lindinha, gente, olha. Olha essa. Parece um sapatinho. Deixa eu ver se é um papel pédio, é um sapatinho diferente, né? Ali é uma maxilaria, né? Aqui é um sar... Sarpox, sei lá, sarpox. Gente, olha a metistoglossa ali, ó. Uma pena que não dá pra chegar perto. Mas é um espetáculo. As pessoas são vencedoras. Olha aqui tudo. Olha aqui tudo.